olha que coisa mais linda, ganhei flores, orquídeas, minhas flores favoritas agora bora arrumar que hoje é o último dia final do triângulo e eu tô ansiosa Bruna, vamos estar sempre a cor por ti e para ti hoje dia, Fenelia, Triângulo, TV Muitos anos de vida, hoje é dia de festa cantam as nossas almas para a Marina Verinha com a salva de Deus